Fala aí, retrocineiros, fala aí, retrocineiras, beleza? Vocês estão tranquilos? Eu sempre falei que filme de zumbi é que nem doce, todo mundo gosta, nem que seja um pouco. E hoje aqui, neste vídeo, eu vou falar pra vocês algumas curiosidades do filme A Noite dos Mortos Vivos, tanto o remake, tanto o clássico, tem coisas que vou falar pra vocês. No roteiro desse vídeo, até eu fiquei surpreso. E vai! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Retrocine. Eu sou o Will, eu sou apaixonado, mas eu sou literalmente apaixonado por filmes de terror da década de 80 e 90, principalmente filmes de zumbis. Se você também gosta dessa nostalgia do terror, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você também gosta de filmes assim, hardcore, deixa um like aqui pra fortalecer o canal. Agora vamos falar sobre fatos e curiosidades que talvez você não sabia sobre o filme A Noite dos Mortos Vivos. Você sabia que A Noite dos Mortos Vivos é o primeiro longa de George W. Romero e seu amigo John Russo? Eles se conheceram na faculdade. Na época, os dois não imaginavam que o filme, 50 anos depois, se tornaria um clássico absoluto e que mudaria toda a temática de filmes de mortos vivos do cinema. E os caras conseguiram fazer o que ninguém tinha feito. É um filme extremamente poderoso que mudou toda a história do cinema. E eu espero muito que também o meu filme com o Olheira Cine, produção da Loja Estria, com a Rafa Aires de produção artística, também seja marcante na vida das pessoas. É o que eu desejo. Cara, isso é um fato bastante curioso. Você imaginaria A Noite dos Mortos Vivos ao invés de Mortos Vivos alienígenas? A ideia inicial da Noite dos Mortos Vivos seria alienígenas invadindo a Terra e comendo a carne dos humanos. É bizarro. Mas quando a grana é curta, aí abre-se o leque do quê? Da imaginação, da criatividade. Russo tinha falado para George Romero sobre os alienígenas em si, mas como a grana estava curta para fazer os alienígenas, o que o Romero fez? Pegou parte dessa ideia do Russo e colocou o quê? Os mortos vivos que você vê no filme. Humanos canibais seria muito mais divertido que alienígenas canibais. Convém comigo, né? Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da Noite dos Mortos Vivos tinha 114 mil dólares, que era pouco para o empreendimento, para o filme em si. Sabe quanto A Noite dos Mortos Vivos arrecadou? 260 vezes mais, mudando as ideias ali entre alienígenas e aí colocar o quê? O George Romero. Humanos canibais, que aí a gente chama de mortos vivos. 114 mil dólares. 200 vezes mais esse valor. Sabe quanto que dá? 30 milhões. Esse é o valor que A Noite dos Mortos Vivos arrecadou, trocando uma ideia, né? Tomara que o meu também... Tomara que o meu filme também arrecade muito. E eu posso dizer para vocês que estou fazendo um curta de terror aqui para o canal, que a falta de grana é quase um fator predominante na criação, na gravação de um filme de terror. E com um orçamento baixo para você criar um filme, há muitos aspectos, há muitos elementos necessários. Como a gente está falando de um filme A Noite dos Mortos Vivos, onde tem humanos canibais, usaria muito sangue artificial, que não é um item barato. Sabe o que foi substituído pelo sangue artificial? Acredite, se vocês quiserem, calda de chocolate hipernil. E os mortos vivos, mortos de fome, comendo carne com calda de chocolate. Eu até separei essa cena para vocês verem. Será que vocês vão ficar nauseados com essa cena? É bizarro e, ao mesmo tempo, criativo. Dá uma olhada aí para você ver. Querendo chegar na perfeição, alguns personagens da equipe decidiram fazer algo para parecer muito mais real ali as cenas para quem fosse assistir A Noite dos Mortos Vivos. O que eles fizeram? Eles acharam fogo nas suas roupas. John Russo pegou fogo em uma das cenas em que os sobreviventes estão ali atacando os mortos vivos. E Bill Wiesman também, ele jogou na sua camisa fluído de isqueiro, os caras eram loucos. Mas o pior de todos os acidentes foi quando uma terceira pessoa ali da equipe de gravações decidiu, por vontade própria, fazer uma cena em que Ben vai pôr fogo numa cadeira. Só que tem um rastro de gasolina, que eu até deixei essa cena para vocês verem, e essa pessoa acaba se ferindo. E foi o Bill Wiesman que foi socorrer esse cara aí que se queimou aí nas gravações da Noite dos Mortos Vivos de 1968. Dwayne Jones, o Ben, lá da versão de 1968, foi o primeiro protagonista negro dentro de um filme do gênero do terror. Jones teve influência direta no seu personagem Ben da Noite dos Mortos Vivos. Foi ele quem escolheu o final de Ben no filme. Ele falou que a sociedade talvez não aceitaria muito o filme com aquele final clichê, Ben sendo salvo, porque o final seria feliz. Então ele mesmo decidiu que o Ben morreria no final do filme A Noite dos Mortos Vivos. Eu também acho justo. Eu acho. E o remake da Noite dos Mortos Vivos de 1990, que é considerado para muitas pessoas o melhor filme remake já produzido e até mesmo melhor que o original de 1968, teve participações diretas de algumas pessoas que fizeram parte do elenco de 1968. Dirigido por Tom Savini e com Tony Todd como protagonista do filme como Ben, o remake A Noite dos Mortos Vivos de 1990 teve participações, sim, dos dois que ficaram só bizoiando ali. John Lusso e George R. Romero. Vocês acham que o cara ia participar? Até eu, velho. E A Noite dos Mortos Vivos consiste em uma franquia indireta. O segundo filme seria o Despertar dos Mortos, onde os mortos-vivos têm a última lembrança das coisas mais importantes da sua vida. E é uma crítica social bem relevante. Essa última lembrança de todos os infectados ali que viraram mortos-vivos é o shopping center, que é o que é mais importante na vida da galera. Dia dos Mortos, que é a história onde o grupo de sobreviventes ficam numa base militar tentando se salvar dos mortos-vivos e quem não se lembra do icônico zumbi que escutava música no Walkman e também que conseguia interagir com objetos. Ele já estava um pouco mais inteligente quando um doutor tenta fazer com que esses mortos-vivos tenham alguma lembrança de quando eram vivos. Terra dos Mortos, onde os zumbis... Zumbis não, mortos-vivos. Porque em nenhum momento da franquia, pelo menos do começo, você escuta a palavra zumbi. Mas Terra dos Mortos, os mortos-vivos já são bem mais evoluídos. Eles conseguem pensar e conseguem até, acredite se você quiser, portar uma arma. Se você não pegou nenhuma influência disso em algum jogo, dá uma jogada em Resident Evil 4. Diário dos Mortos, onde uma equipe de TV começa a gravar o apocalipse dos mortos-vivos e tenta sobreviver ao caos na cidade. E a Ilha dos Mortos, onde os mortos-vivos estão infectando as pessoas com muita rapidez. Eles estão proliferando muito rápido. O número de zumbis. Zumbis não, William. Mortos-vivos. Você já imaginou se o filme Resident Evil tivesse sido feito pelo George Romero? Quem jogou Resident Evil 1 sabe que é a cena de abertura, que são com personagens reais, com atores reais. E, antes do jogo, tem aquela cena de abertura, onde eles estão fugindo ali dos mortos-vivos e zumbis. Existe uma cena de abertura que seria do Resident Evil 2, que foi lançada em 1998. Da abertura do jogo totalmente dirigida ali, por encresça que pariu, adoro falar isso, por George Romero. Aí eu fico te perguntando, você já imaginou, mano, se o cara tivesse produzido pelo menos um Resident Evil? Dá um ligo nessa cena de abertura que seria do jogo e pensa comigo. Será que não ia ficar muito louco? Eu acho que ia ficar sensacional. E por último aqui, né, a noite dos mortos. Mortos, vivos, animação. Essa animação ainda não chegou pra gente aqui no Brasil em mídia física, mas eu tive acesso, assisti. Ela é totalmente inspirada no clássico de 1968. Eu curti bastante a animação. E confere um trechinho. E agora eu quero saber de vocês. Qual é o melhor A Noite dos Mortos-Vivos? O clássico de 1968 ou o remake de 1990? Comenta aqui embaixo. E se o Romero tivesse feito o Resident Evil ou o filme? Vocês acham que ia ficar da hora? Eu, particularmente, acho que ia ficar sensacional, mano. Eu, depois dessa cena que eu vi, se for mesmo um fato, que ela seria uma cena de abertura do jogo, eu acho que ia dar muito pé. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês num próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho